Eu sou Vânia Pena C, sou artista e agora eu vou explicar para você como é que eu consigo realizar esse meu trabalho, dessa fase que eu chamo pedra sobre pedra. Esses trabalhos, eles são resultados de uma pesquisa que durou uma década. Consiste em captar imagens em indústrias de extração e beneficiamento de pedras ornamentais por vários estados brasileiros. Após essa seleção de imagens, eu escolho um suporte, que no caso daqui foi uma tela, e transpasso essa imagem para esse suporte. Mas o grande encontro se dá quando eu pigmento a tela. Esse pigmento é feito justamente com a lama abrasiva, que é a lama que sai quando ela é beneficiada, quando ela é serrada em fatias. Mas essa lama, ela vira pigmento e refaz a imagem com o mesmo material que ela foi insolvido. Com isso, eu falo do tempo, do momento que já passou e que se modificou, os blocos que são retirados da natureza. São projetos de desejo. Todo mundo quer usar na sua decoração de interior ou mesmo exterior ou dos seus prédios, mármores e grandes. Porém, eles deixam registrados os passos dessas modificações. São morros, são montanhas desfeitos e sobras, muitas sobras, que se amontou alguma e sem destino. E impregnada com todos esses conceitos, com essa forma, com essa tinta, é que meu trabalho fica mais significativo. É a pedra sobre a pedra.